Diretamente da Colômbia, de Popayán, Gustavo e Diana. Eram as histórias. A quem de vocês gosta das histórias? Isso. Por que as histórias? Porque as histórias nos demonstram que nós não somos os únicos. Que perdemos a fé nos outros. Que não somos os únicos. Que não acreditamos em nós mesmos. Sino que as pessoas que estão no palco. Passaram também pelas mesmas coisas que passamos nós. O sistema do e-commerce está feito de cientos e cientos de histórias. Esse sistema está feito de centenas e centenas de histórias. Que antes de histórias são lições. Que dia a dia as pessoas vão construindo. Então, é a decisão de cada um de nós. Se utilizarmos o conhecimento. Para fazer com que o nosso negócio cresça. Senhores, vocês têm a decisão. Você está no comando do seu barco. Então, o que fizemos com Diana, o que vamos fazer através da história, é identificar-nos com alguns de vocês. Então, foi isso que eu e Diana fizemos. Aquilo que nós vamos contar a vocês. Aquilo que nós identificamos com vocês. Porque quando estávamos dando o plano, quando começávamos o negócio. Porque quando estávamos mostrando o plano e começamos o negócio. Pensávamos que nós éramos os únicos que diziam que não. Pensávamos que nós éramos os únicos que as outras pessoas diziam não. Então, por isso, nós pegávamos o sistema de capacitação. Então, vamos começar. Vou deixá-los com Diana para que os saúdem. E que ela lhes conte um pouco da parte da nossa história. Olá, boas tardes. Olá, boa tarde. Estão muito alegres hoje. Vocês estão alegres hoje? Que lindo. Bom, queremos primeiro mostrar-lhes nosso belo país, Colômbia. Nós queremos primeiro mostrar para vocês o nosso belo país, que é a Colômbia. Para que vocês vejam o departamento onde estamos vivendo hoje. Para que vocês vejam o local onde a gente vive hoje. Esse que está sombreado em verde se chama Cauca. Esse lugar que está aparecendo em verde se chama Cauca. E a nossa capital é Popayán. E a nossa capital é Popayán. Allí estamos fazendo o negócio. É aí que nós estamos fazendo o negócio. Nuestro departamento é um departamento que não é importante para o governo. O nosso estado não é um estado importante para o nosso governo. É um departamento muito pobre. É um estado muito pobre. Se vive basicamente de... O seu emprego que há lá, o dá o governo. As pessoas vivem basicamente de empregos públicos. Exato. E esse lugar é rodeado por muitas montanhas. Então, as montanhas servem para que as pessoas, ou o que chamamos de guerrilha... As montanhas servem para as pessoas da guerrilha... Se escondam ali a seus alrededores. Possam se esconder ao redor delas. Mas em Popayán não acontece nada. Allí é tranquilo. Lá é tranquilo. Allá podem ir com tranquilidade. Vocês podem ir para lá tranquilamente. Que não vai acontecer nada. Que não vai acontecer nada. Nós estamos ao sul. E estamos a doze horas em bus de Bogotá, a capital de Colômbia. Estamos a doze horas de ônibus da capital da Colômbia, que é Bogotá. Bem. Muito bem. Por que eles contamos que está rodeado de guerrilha? Por que eles contamos que está rodeado por guerrilheiros? Porque quando começamos o negócio... Essa foi uma das razões por as quais muita gente... Essa era uma das razões pelas quais muitas pessoas... Poderiam ter desistido disso. Tudo isso aqui ao redor, que lhe disse, Diana? Tudo isso, como o Diana lhes disse ao redor... Vocês já devem ter escutado de guerrilheiros, guerrilheiros... Devem ter escutado dos paramilitares, das Farc... Ou seja, lá era uma atividade deles diária. Porque eles são muito pobres. Pobre, pobre. Porque é uma região muito pobre. Então, de lá vengo eu. Perdão? De lá, de la pobreza, vengo eu. Então, da pobreza venho eu. Porque é uma cidade que não tem nada a que fazer. Porque é uma cidade onde não tem nada a que se respeite. Então, aqui, aqui eu cresci. Aqui eu cresci. Até aqui, esse tico que está aqui... Essa pessoa aqui... Sou eu. Eu vivi aqui até os doze anos. Eu vivi aqui até os doze anos. Ou seja, tenho quarenta, mais ou menos. Tenho quarenta, mais ou menos. Sim? Restem-lhe doze. Ou seja, são vinte e oito anos. São vinte e oito anos. Ou seja, nesta maneira de viver, aprendi todas as coisas negativas que um niño pode viver até os doze anos. Então, nesta maneira de viver, aprendi todas as coisas negativas que um menino de até doze anos pode aprender. Por isso, quando, hace dois anos, vinimos ao seminário de Lieras, Guarrio. Portanto, que, com os anos, né? Vimos aos seminários. Que estivemos no seminário em Rio. Ah, estivemos no seminário no Rio de Janeiro. Me mostraram as favelas. Me mostraram as favelas. Eu queria ter vivido naquela época numa favela. Era mais bonita. Nós, por exemplo, eu saí. Eu saí. Eu saí. Eu conheci uma casa. Como se chama quando está assim? Uma casa de material. Eu conheci uma casa com reboque, né? De alvenaria. Sim, ou seja, repellada. Você calla? Sim, sim. Sim? Com ladrilhos. De cemento. Bonita, com paredes pintadas. De cimento, com paredes pintadas, bonita. Quando conheci a Diana. Quando conheci a Diana. Então, por isso eu me casei com ela. Porque eu disse, aí há plata. Por isso eu me casei com ela. Porque eu dizia, aí tem dinheiro. Sim? Então, mirem isto. Eu me lembro. Eu me recordo que não havia o que comer. Me criei na escassez de tudo. Minha mãe trabalhava fazendo limpeza nas casas. Minha mãe trabalhava fazendo limpeza nas casas. Pensionou. Pero não ganava o suficiente para mantenernos a seis irmãos. Meu pai trabalhava no trabalho por ali. E ele já se aposentou. Mas não dava para ganhar, para sustentar os seis filhos. Então, o único que eu escutava de niño era que ser pobre é ser bueno. Então, a única coisa que eu escutava desde pequeno é que ser pobre é ser dono. Que os pobres são os únicos que vão ao céu. Que você não pode fazer isso. Que algumas pessoas nasceram com estrelas e que outras nasceram destrelhadas. Essas coisas foram as únicas que eu escutei por doze anos até que eu vivi aqui. E eu sempre vi as coisas e imaginava que eu não seria capaz de fazer nada. Aos doze anos. Sali de ali. Sali daqui. Uno não pode sair a uma casa muito melhor. Sério, você não pode sair para uma casa muito melhor. Então, o que fizemos? Este, mirem. Essa foi a minha infância. Essa foi a minha infância, vejam. Comendo terra. Comendo terra. Jugando com lombrices. Brincando com as lombrigas, com as minhocas. Aqui está minha mãe. Aqui está minha mãe. Esto era. Assim me criei. Assim eu me criei. Por isso que as pessoas a quem eu dou o plano agora. As pessoas que estavam igual a mim. Senhores, porque é a única oportunidade que tem uma pessoa de aqui de fazer um negócio grande. Porque é a única oportunidade que as pessoas que estão aqui embaixo tenham de fazer um negócio grande. Porque elas creem que elas não podem. Você é a única esperança. Porque elas creem que elas não podem. Porque a única esperança. A única esperança é você. A única esperança é você. Que os saque de lá, senhores. Que tire essas pessoas de lá. Eu sempre estive esperando que alguém. Eu sempre estive esperando que alguém. Me brindara uma oportunidade. Me desse uma oportunidade. Porque nessas situações, as únicas oportunidades. Porque um não tem. Necesitam dinheiro. Porque nessa situação, a única coisa que as pessoas precisam de uma oportunidade é que eles dê dinheiro. E como não tem dinheiro. E como não tem dinheiro. As pessoas se dedicam a roubar. As pessoas se dedicam a roubar. A gente se dedicam a trancar, a matar. Eu não queria ser desse tipo. Então, com base nisso. Então, com base nisso. Aos 12 anos. Aos 12 anos. Sim. Eu tinha 25 anos. E eu estava 25 anos. Sim, sim. Miren. Que belleza. Sim. Que belleza. Veja que bonito. Aos 25 anos, eu não sabia. Ou seja, já estava terminando a profissão, a contabilidade. E não sabia. Já estava terminando a contabilidade e não sabia. Eu não sabia para onde ia. O que iria fazer. Para onde iria. Sim. Se estava sem rumo. Miren. Esta sim funciona. Ah, tu lo haces. Listo. Depois dos 12 anos, fomos com minha família a viver aqui. Vem isso? Depois dos 12 anos que eu contei a vocês. Nós fomos nessa casa morar com minha família. Este é o meu pai. E a casa onde fomos a viver era como se fosse uma favela. E a casa onde nós fomos a viver era como se fosse uma favela. Ou seja, aumentamos o nível. Aumentamos o nível. De vida. De vida. Sim. Allí vivi. Ali eu vivi. Até que eu conheci a Diana. Até que eu conheci a Diana. Me dava pena que as pessoas conhecessem a minha casa. Vergonha. Sim. Aqui. Ou seja, luchando com a pobreza. Hacia uma coisa. Hacia outra. Pensava que a profissão me ia sacar de onde? Ou seja, lutando contra a pobreza. Pensava que a profissão fosse me sacar, me tirar da pobreza. Então, por isso eu estudei contabilidade e música. E ia chegando e nada. E nada. E nada. Sim. Até que ali. Até que um dia. Sim. Foi o que conhecia a Diana. Foi o que conhecia a Diana. Sim. Vem que Gustavo é um homem... Ou seja, eu o admiro porque é uma pessoa que realmente sofreu muito. Eu gostava, uma pessoa que admiro muito porque foi uma pessoa que sofreu muito. E é um homem muito soñador. E é um homem muito soñador. Apesar de tudo, ele sempre pensou em grande. Pensava grande. E segue pensando muito em grande. E ele continua pensando muito grande. E isso é muito importante para este negócio. E isso é muito importante para este negócio. Sempre pensar em grande. Sempre pensar grande. Nos conhecemos com Gustavo na universidade. Eu e o Gustavo nos conhecemos na universidade. Ele sempre me chamou a atenção ou me gostou de ele. Su forma de pensar. Eu sempre gostei da maneira como ele pensava. Su forma de ver a vida. A forma dele ver a vida. E isso me gostou. E isso eu gostei. Porque eu entendi que se eu me agarrava de ele. Porque eu entendi que se eu ficasse agarrada com ele. Ele ia me levar muito longe. E aqui tem uma prova. E aqui tem uma prova, diz. Um aplauso para ele. Um aplauso para ele. Minha infância não foi tão tenaz como a dele. A minha infância não foi tão difícil quanto a dele. Foi uma infância normal. Tampouco fomos muito adinerados. Tampouco a gente tinha muito dinheiro. Mas a gente tinha dinheiro para o básico. Quando nos casamos com Gustavo. Quando eu casei com Gustavo. Continuamos os dois últimos semestres. Nós continuamos os dois últimos semestres. Já juntos. Já juntos. E uma coisa é já viver como pareja. E uma coisa é já viver como casal. Bem diferente porque já tu asumes as suas responsabilidades. Bem diferente porque você assume as suas responsabilidades. E foi nesse momento. E foi nesse momento. Donde eu comecei a viver. Que eu comecei a viver. Infinitas situações que jamais havia vivido. Que eu comecei a viver situações que eu nunca tinha vivido. Eu saquei. Eu atirei. E comecei a aguentar hambre. E a deixei passar fome. Aí já me la llevei por ali. A um barrio bem pobre. E aí nós fomos para uma região bem pobre. Então é muito guapa. Ou seja, as pessoas que estão fazendo o negócio aqui com suas esposas. Mas ela era muito bonita. E as pessoas que estão aqui fazendo o negócio com suas esposas. Ou seja, quieran a essa esposa. Para quem? Quieranla. Amenla. Ah, que as amem. Isso. Por quê? Porque Diana sempre foi o meu apoio no negócio. Porque a Diana sempre foi o meu apoio no negócio. Sem ela eu não teria feito nada. Sem ela eu não teria feito nada. Sempre tive fé. Sempre tive fé. De que nós iríamos fazer o negócio. De que nós iríamos fazer o negócio. E começaram a chegar os filhos. E começaram a chegar os filhos. Nació Mateo. Nasceu Mateus. Hoje ele tem 14 anos. Hoje ele tem 14 anos. Nesse tempo vivíamos com meu papai e minha mamã. E nessa época a gente vivia com meu pai e minha mãe. Que nos ofereceram o seu apoio. Que nos ofereceram o seu apoio. Porque não tínhamos onde viver. Porque a gente não tinha onde viver. Eu trabalhei para o governo. Eu trabalhava para o governo. 23 anos. Durante 23 anos. Então o ingresso fixo de nós era o meu. Então o dinheiro fixo que vinha era o meu. E nesse tempo Gustavo. Nesse tempo Gustavo. Buscando esse sonho. Buscando esse sonho. Hizo muitos negócios. Fez muitos negócios. Tradicionais. Tradicionais. E comprou um caminhão. Ele comprou um caminhão. E viajava. E viajava. Por muitos departamentos de Colômbia. Por muitos estados da Colômbia. Não o veíamos. Nós não o víamos. E tudo era fiado. E tudo era fiado. Nos endeudamos muito. Nós ficamos com muitas dívidas. E a minha família começou a pressionar-nos. A nos pressionar. Quando é que se vão ir da casa de meus pais? Quando é que vocês vão embora da casa dos seus pais? Porque vocês têm que responder por sua família. E nesse momento eu fiquei grávida do segundo filho. Samuel. Samuel. O da bicicleta. Vai cumprir 12 anos agora em dezembro. Quando eu fiquei grávida dele eu disse para o Gustavo. Eu não quero ser uma mãe sozinha. Falei para o Gustavo. Sem marido. Estudiaste uma carreira. Você estudou, se formou contabilista. Vem a ejercer a carreira. Consiga um emprego. Vá trabalhar na sua profissão. Consiga um emprego. Estava eu copiando o que sempre hemos feito todos. Estudiar e buscar um emprego. Eu estava copiando o que a gente sempre aprendeu. Estudando e procurando um emprego. Foi tanta pressão e as deudas. Foi tanta pressão e tanta dívida. Que ele decidiu. Que ele decidiu. Entregar em parte de pago esse caminhão. Entregar para parte do pagamento o caminhão. E teve a humildade. E teve a humildade. De empezar a aprender a exercer a contabilidade. A humildade de aprender a exercer a contabilidade. Com alguns amigos. Com alguns amigos. Sem receber nenhum dinheiro por isso. Porque ele estava aprendendo para exercer a contabilidade. Em alguma parte desse momento, ele conhece o negócio. Em algum momento nesse processo, ele conheceu o negócio. E quando vindo a mim a dizer-me, Diana, tenho o melhor negócio do mundo. E quando ele veio para mim e disse, Diana, tenho o melhor negócio do mundo. Quando eu ouvi a palavra negócio. Eu disse, não venha com mais negócios. Eu disse, não venha com mais negócios. Não quero mais negócios. Empleate. Arrume um emprego. Sim. E ele, porque não tinha mais opções, E ele, porque não tinha mais opções, Me deixou ali. Miren. Chistoso porque, Donde eu fui a praticar a contabilidade, Ou seja, a praticar minha carreira. Eu disse isso porque, Onde eu fui praticar a contabilidade. As pessoas, meus amigos, Já entrou o negócio na Colômbia. As pessoas, meus amigos, disseram, Entrou o negócio na Colômbia. Já conheciam. Teniam um... Ou seja, já estava nascendo o negócio. Já estava nascendo o negócio. Mas eu não tinha... Dinheiro como pagar o kit. Dinheiro para pagar o kit. E miren o que eles fizeram. E vejam o que eles fizeram. Eles cogieron, E lhe disseram, A todas as secretárias dele, De meus amigos. Eles foram a todas as secretárias. Eu conhecia as secretárias dos meus amigos. Bueno, bueno. Usted, então, Tenga o kit, E... E depois me lo paga. Sim? Me lo paga na quinzena. Eles diziam para as secretárias, Olha, você fica com o kit, E me paga na quinzena. Usted também me lo paga. Te lo paga a todos. E a todas essas pessoas deram os kits. Sempre querendo receber depois. O único que não lhe deram o kit foi a mim. Porque pensavam que eu não lhe ia pagar. Porque pensavam que eu não fosse pagar. Eu ia e lhe dizia, Um kit. Eu ia e dizia, Estendia a mão e dizia, Um kit, um kit. Sim? E eles me diziam, Usted, Agora hablamos. Agora hablamos. E eles diziam, Daqui a pouco falamos, Daqui a pouco falamos. E eu escapava de chorar. E eu dizia, Mas por que não me entregando? Peor, pues. E eu escapava e quase chorava. E eu dizia, Mas isso é o pior. Não le podia dizer a Diana Que me passara o dinheiro. Não podia dizer para a Diana Que me desse o dinheiro. Porque vea. Porque veja. Pau, pau. O bolso estava baixinho. Então, Eu vi, Conocie o negócio, O negócio entre agosto. Eu era mirando, Esse negócio entrou hoje. Agosto de 1996, Em Colômbia. E eu em agosto de 1996, Olava esses negócios. Esse negócio entrou hoje. Então, Quando já disse a Diana Que foi e lhe disse o negócio, Eu lhe disse, Veo um negócio bueno. E ela me disse, Assim como lhe disse, Não lhe disse. Então, Quando eu falei para ela, Veo um negócio. Ela não me disse, Não, Ela me disse, Esse negócio, Não. Ela já nem me permitiu Que eu falasse, Porque esse negócio, E não. Isso foi o que eu pensei No negócio. Isso foi o que eu pensei No negócio logo no início. Agora. Agora, veja. Depois. Depois. Depois, Estando em licença de maternidade De Samuel. Depois, Quando eu estava De licença de maternidade De Samuel. Se acercou um amigo. Um amigo meu. Vecino. Chegou perto, Meu vizinho. E me disse, Tengo um negócio, Você gostaria de ouvir? E nós com tantas deudas. E nós com tantas dívidas. E só com o meu salário. Pois eu buscava Tener mais Ingresso. Adicional. Eu buscava, Buscava Ter um pouco mais De dinheiro adicional. Me explicou o negócio E me gostou. Ele explicou o negócio E eu gostei. E imediatamente Chamei o Gustavo. E imediatamente Chamei o Gustavo. Gustavo. Me estão ofreciendo Um negócio muito bom. Gustavo. Estão me oferecendo Um negócio muito bom. Como se chama? Amway. Firme. Firme já. Assine. Assine já. Ele me disse. E eu, Bueno, listo. Eu falei, Ok, estou pronta. E firmamos. E assinamos. Vivíamos Todavia Donde meu papai E minha mamãe. Ainda a gente Vivia com meu pai E minha mãe. Já com dois filhos. Já com dois filhos. E seguia A pressão De meus irmãos. Continuava A pressão Dos meus irmãos. Então não podíamos Concentrarnos Em o nosso. Então a gente Não conseguia Se concentrar Nas nossas coisas. Para mim Nesse momento Era prioridade Buscar Donde viver. Nesse momento Para mim A prioridade Era achar Um lugar Para morar. Então fizemos Um préstamo Na minha empresa. Então nós fizemos Um empréstimo Na minha empresa. Para construir Ou para comprar Uma casa. Para construir Ou comprar Uma casa. Como era Muito pouco O que podia Eu endeudar-me. Como era muito pouco O que eu podia Fazer de dívida. Le dije a Gustavo Vamos a comprar Um lote E vamos Empezar A construir A casa. Eu disse Para o Gustavo Vamos comprar Um terreno E vamos Começar A construir Uma casa. Ele disse Não. Esse dinheiro É melhor Que o invertamos Em um negócio. Pásame-lo. É melhor Que a gente Invista Num negócio. Passa o dinheiro Para mim. Não. Eu disse Não. Vamos A buscar Donde Irnos Com nossos Hijos. Vamos Procurar Onde a gente Possa morar Com nossos Filhos. E quede Embaraz E fiquei Grávida Do terceiro. Então Já Meu papai E minha mamã Já Cada que Necessitava Dinheiro Era um filho Mais. O que eu Necessitava De mais Dinheiro Era um filho Adicional. Nesse Processo Del embarazo E tudo Isso. Nesse processo Da gravidez E tudo Isso. Logramos Levantar A casa. Nós conseguimos Levantar A casa. Em um Barrio Estrato Dos Ou Tres Uma espécie De favela. Sim. Então Nós Construímos Isso Num Bairro Numa espécie De favela. Sim. E para Allá Nós Fomos A Vivir. E lá Nós Fomos Viver. É Mais ou Menos Esse É O Lugar Onde Nós Fomos Mais ou Menos Este O Lugar Onde A Gente Foi Morar. Calles E Assim Vivimos Allá Siete Anos. E Assim A Gente Viveu Nesse Lugar Durante Sete Anos. Pero Fueron Os Anos Solos Foram Os Anos Mais Lindos Porque Vivíamos Eu O Gustavo E Os Nossos Filhos Sozinhos Ninguém Intervinha Nas Nossas Decisões Se Tínhamos Que Aguentar Fome Nós Aguentávamos Juntos E Nesse Processo Gustavo E Eu Dejamos O Negócio De Anway A Um Lado Porque A Gente Não Acreditava No Negócio Que Não Funcionava E Então Gustavo Buscando Melhorar Nuestra Qualidade De Vida Volviu A Endeudar Se Negócios Tradicionales Eu O Apoiava Porque Eu Acreditava Nele Eu Acredito Nele E Ele Sempre Me Fez Acreditar Que A Gente I Fazer Tudo Muito Grande E Sempre Acreditei Nele Mas A Parte Por Ter Chegado Nesse Negócio Foi A Minha Culpa Eu Roubei Os Sonhos De Gustavo E E Levei A Onde Eu Queria Eu Creia Que Solamente Podia Haber Um Empleo E Nada Mais Que Isso Chegou Um Momento Em Que Nos Vimos Tão Golpeados Por Todo Que A Gente Não Tinha Para Onde Correr E Nos Sentamos Gustavo E Eu E Gustavo Nos Sentamos E Vimos Que A Único Que Teníamos Nas Manos Que Era Nosso E Que Ninguém Podia Tirar De Nós Era Esse Contrato Que Nos Associava A Corporación Anway Era Esse Contrato Que Nos Associava Corporação Anway Porque Se Algo Que Nunca Dejamos De Hacer Porque Se Tem Uma Coisa Que Nós Nunca Deixamos De Fazer Foi Renovar Cada Ano Contrato A Cada Ano Contrato Sempre Llegava Diciembre Sempre Quando Chegava Em Dezembro E Nos Llegava La Información De La Renovación Eu Le Dizia Gustavo Llegou Lo Chegou Eu Dizia Para Ele Chegou A Renovação Da Emoy E Ele Me Dizia Isso É Coisa Sua Pero Ele Me Dizia Porque Me Estava Probando A Ver Hasta Donde Eu Creia Em E E No Negócio E Também Lo Dizia Porque No Tenia Como Pagar Porque No Tinha Como Pagar Então Eu Dizia O Dia Que Diana Não Pague E Dizia Me Tocada Acá Meterme La Mano Acá Al Bolsillo E Pagar Ela Afortunadamente Ela Siempre Dijo Listo Eu Pago E Ela Afortunadamente Sempre Diz Prontamente Eu Deixo Que Pago Eu Sempre Tive Essa Esperança Porque No Tempo Em Que Firmamos Logramos 12% Gustavo Le Metió O Gustavo Trabalhou Duro E Chegamos A 12% Nessa Época Ele Vino Aqui A Curitiba Al Brasil Nessa Época Ele Veio Aqui Para Curitiba Ele Queria Ver Mais De Cerca Se Era Verdad Este Negócio Queria Conhecer A Fabio E Sheila Que Nos Hablado Mucho De Ellos E Para Esse Viaje Outra Vez Me Convenceu E Volvi A Creer Nele Le Di Lo Que Me Pagaban De Una Prima Ele Disse Que Emprestar De Uma Prima E Dei Para Ele O Ticket Somente O Ticket Nós Sabíamos Como Iba Regresar Nós Não Sabíamos Como Ele Ia Voltar Mas Ticket Ticket O Brasil E Contato Com Fabio De 10 Minutos Significou Tudo Para Nós significou tudo para a gente acreditar nesta oportunidade e mais para o Gustavo eu simplesmente me agarrei com ele eu só digo para você, mulher se é o seu esposo que tem a visão deixe ele enxergar tenta entendê-lo você se apegue com ele e dê-lo toda a coragem necessária para acompanhá-lo neste processo e nós sentamos os dois para saber o que ia acontecer com essas três crianças que a gente tinha porque a gente tinha de novo voltado a aumentar as nossas dívidas meus ingressos não eram suficientes o meu salário não era suficiente e nós tomamos uma decisão essa decisão foi essa decisão foi vamos fazer este negócio passe o que passe aconteça o que acontecer mas foi uma decisão nós dissemos um para o outro eu disse para ele assim esta vai ser a sua forma de trabalho vai ser a sua forma de ganhar dinheiro você vai gerar dinheiro deste negócio e eu vou continuar com o meu trabalho e vamos fazer o que for necessário para conseguir muito mais ingresso para o nosso lar e conseguir atingir os sonhos que queremos e nos dissemos e nos dissemos se eu te incomodo ni tu me molestas e você me incomoda porque às vezes impedimos porque às vezes impedimos o trabalho ou dele ou o trabalho dela porque não entendemos que tem que fazer muito trabalho saindo à noite nos fins de semana e muitas coisas que pronto como pareja e muitas coisas que são do casal que a gente tem que entender para poder andar mais rápido foi um compromisso isto foi um compromisso foi interessante me promoveram tanto a convenção porque nós firmamos o contrato em março de 1997 porque nós firmamos o contrato em março de 97 ou seja nos levam 10 anos tranquilos ou seja chega Esmeralda fundador pelo menos eu viajei para cá então eu falei com o Fábio as palavras que ele me disse ele falou rápido ele falou rápido se faz a estrutura assim 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 eu não entendia nada eu só me concentrei em escutá-lo com uma gravadora com um gravador eu olhava e gravava e gravava eu não entendia nada mas o único que queria e gravava eu não entendia nada mas a única coisa que eu queria era que quando chegasse em casa eu pudesse tirar aquilo e entender tudo aquilo que ele tinha me dito em casa eu tenho as folhas que ele me escreveu há como em 1999 e na minha casa eu tenho as folhas que ele me escreveu há 11 anos 11 anos cheguei de allá é uma história que depois lhes conto cheguei e Diana me roubou o sonho cheguei e a Diana me roubou o sonho os sonhos talvez não fossem tão grandes e no momento em que tomamos a decisão de fazer o negócio e no momento em que tomamos a decisão de fazer o negócio veio tudo aquilo que o Fábio tinha me dito ele me disse se você quiser fazer isso você vai se sentir sozinho você vai querer retirar-se do negócio você vai querer sair desse negócio quando você tiver uma pessoa desse negócio o pior que pode fazer é retirar-se o pior que pode acontecer é sair por isso renovávamos por isso renovávamos porque de todos os que teníamos quando estávamos ao 12% todos porque de todos aqueles que tínhamos quando estávamos 12% todos dormiam ficou um que não nos dava atenção então quando nos sentamos o primeiro plano que eu dei era em um dos quartos da casa meus três filhos aqui os meus três filhos aqui Diana aqui e eu aqui e eu disse a eles bom me vendi com meus filhos perdão me vendi me vendi para meus filhos e eu disse e eu disse para os meus filhos mamãe e eu vamos entrar no negócio que em dois anos vamos a cambiar a maneira em que vamos a viver vamos a cambiar de veículo vamos mudar de carro vamos a poder viajar vamos poder viajar porque eu lhes digo isso porque eu lhes disse isso meus queridos porque vamos chegar tarde porque nós vamos chegar tarde porque talvez não tenhamos o que comer de pronto para que vocês não nos critiquem para que se aguantem dois anos para que vocês aguentem dois anos e em dois anos evaluamos o progresso vamos avaliar o nosso progresso o único que os filhos disseram quando são dois anos papai começamos a correr e começamos a correr nós não tínhamos o Fabio que me está dizendo tem que fazer aqui tem que fazer ali tem que fazer ali era um sonor só então os únicos que me faziam assim eram meus sonhos meus três filhos porque senão não não o podia fazer porque senão não o podia fazer muitas vezes um tem a Laplan eu não sei muitas vezes as pessoas tem um upline um patrocinador vocês tem um time aqui jamais foi a Popayama Fabio foi uma vez a Popayama era um sonho meu que Fabio fosse para lá quando eu cheguei a Oro quando eu cheguei a Gold eu me recordo que eu falei com Fabio eu me recordo que eu falei com Fabio ele mantenia contato as relações que ele faz eu tudo o que faço até a maneira que eu me paro eu trato de imitar a Fabio ele fazia contato porque tudo aquilo que eu faço eu trato de imitar o Fabio tudo 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 eu lhe pergunto o que está fazendo e eu chego a casa eu lhe pergunto a ele o que ele está fazendo porque ele tem dois olhos ele tem dois braços ele tem dois braços ele tem duas pernas eu também e eu também então eu sou capaz de fazer o que ele faz então começamos a trabalhar em minha creência então começamos a trabalhar dentro da minha a minha crença vamos fazer o negócio e a decisão foi vamos fazer o negócio nós não entramos a ver se funciona a ver se a gente compra os produtos a ver se não entramos e dijimos nos sacan de aqui quando o negócio este hecho ou seja nós entramos e dissemos nos tire daqui quando a coisa estiver pronta não havia opção de não fazê-lo e nesse momento nós mesmos nos qualificamos porque primeiro você se qualifica na sua cabeça e depois o reconhecem no palco porque geralmente queremos que nos reconozcan aqui e depois nos reconheçam no palco e não nos reconhecemos na nossa cabeça e não funciona assim quando eu vi essa decisão eu veia que já estava viajando e quando eu vi essa decisão eu vi que já estava viajando eu já estava vendo os auditórios cheios e nesse momento eu lhe disse a Diana listo vamos a trabalhar você não me atrapalha e eu não te atrapalho quando eu chegar cansado com ganas de chorar com vontade de chorar você só vai me dizer tranquilo amanhã é outro dia e isso foi o que fizemos os dois por os cinco anos que fizemos o negócio então vejam isso foi o que fizemos nós dois pelos últimos cinco anos o negócio e aqui começou a nossa história o que começamos a fazer e começamos a fazer as orientações estas eram as orientações fevereiro de 2004 éramos éramos mire éramos aqui quantas pessoas éramos seis pessoas éramos seis pessoas aqui está a Janet aqui está a Janet nós venimos venimos de uma linha especial Fabio ofreciou alguém aqui tinha uma linha aqui por pura casualidade uma pessoa de aqui estava no aeropuerto de Bogotá estava no aeropuerto de Bogotá tocou a alguém que vivia em Popayá falou com alguém que vivia em Popayá e esse alguém foi que registrou e essa pessoa foi alguém que nos registrou a Diana havia mais gente havia alguém mais gente entre Fabio e nós havia um julgo de gente um muita gente e existiam muitas pessoas entre o Fabio e nós e só fica ela a Janet aqui está ela é Platino chama a Janet ela é Platino logo depois Luz Oliva o esposo dela registrou a Diana eles já não estão no negócio ou seja estão mas não entendem e está ele e quedou ele e ficou Jorge Hilda que ele foi o único que quedou que ficou da vez que eu vim a Curitiba ou seja teníamos o grupo havia um e estávamos nós aqui estávamos Gustavo e Diana quando começamos o negócio seis anos depois de ter venido ao Brasil quando começamos o negócio seis anos depois de termos vindo ao Brasil esta era a orientação a orientação empresarial nós chamávamos reunião de orientação empresarial nós chamávamos de reunião de orientação especial e eu punha a gravata e vi a orientação todas as quartas-feiras às oito horas da noite com Diana com Diana eu não veia quatro pessoas veja porque os outros dois que estão aqui Boris e Maurício Boris é filho de Jorge e Maurício é filho de Janel os levavam para que hagan bulto ou seja essa aqui é a assinatura que nós tínhamos da nossa reunião aberta tinham quatro pessoas não conto essas duas aqui o Boris e quais são filhos do Jorge e da Diana que iam para fazer volume para que se vea grande para que se vea uma coisa grande por um ano e meio quase dois anos eu estive mostrando o plano de pronto quando chegavam a dez de pronto quando chegavam a dez pessoas era uma festa era uma festa e houve ocasiões miren estávamos assim mas nós já dizíamos tem que funcionar e veja estávamos assim mas nós já dizíamos tem que funcionar desde essa época agora jamais se ha movido a orientação dessa época até agora jamais mudou a orientação porque num CD foley porque num CD eu tinha foley dizem que não faça a orientação assim mas que faça a orientação porque as pessoas criam hábitos de estarem lá na orientação todo naquele mesmo dia naquela mesma hora e miren começamos pouco a pouco a encontrar algumas pessoas alguns líderes começamos sós haviam ocasiões em que eu trabalhava por as noites dando o plano e as pessoas me diziam e não e isso é mentira isso é mentira isso é um negócio de gringos isso não funciona em Popayán isso é para outros eu chegava na casa me encerrava e eu me ponia a chorar porque eu pensava que isso não era para mim iam meus três filhos dormindo e eu os veia e dizia o que eu vou fazer com eles me acordava de Fabio se vão dar ganas de sair e eu dizia ai já me lo han dito e me recordava de Fabio e eles diziam me olvido e ao outro dia eu volví a dar outro plano e daí eu voltava e no dia seguinte voltava a mostrar o plano era o mesmo me venia a tristeza me vinha a tristeza de vez em quando tratava a gente negativa e me tratava de ir hacia allá e eu me escuchava e dizia Fabio me dijo que me iban a ganhar então eu lidava com gente negativa e isso fazia com que eu me voltasse aquilo que o Fabio tinha me dito e para eu não sair então isso me fazia me dava força para que eu continuasse soldado avisado soldado avisado não morre na guerra então como ele já me havia dito o que me ia passar me dava era tristeza porque pensava que não ia poder então como ele havia me dito que eu iria passar certa tristeza porque muitos iriam me dizer que eu iria poder quantos de vocês não estão pensando que não vão poder senhores vocês são iguais a mim eu tenho dois olhos eu escutava uma vez um CD de um cidadão chamado Ivan Morales se ele pode eu também posso a luta era na minha cabeça a gente nunca eles nunca conheciam a casa onde eu vivia eles pensavam que eu fosse grandão e começamos a encontrar pessoas que não nos olhavam por aquilo que teníamos não nos olhavam por aquilo que tínhamos mas por aquilo que nós projetávamos e aí começamos miren pouco a pouco depois de ano e meio começaram a aparecer líderes espectaculares amigos nossos irmãos nossos vejam aqui está estos são alguns aqui foi quando calificamos platino aqui são alguns quando nós nos calificamos como platinos veja esse casal aqui eu não sei porque entraram ao negocio e algum dia eu os ajudei não sei porque eles entraram no negocio eles têm muito dinheiro e ele me dizia você vive disso e eu dizia sim com a mesma corbata que me ponia todos os dias e ele me dizia e você vive desse negócio e ele dizia sim com a mesma gravata que eu usava todos os dias eles me veiam que eu já que algo raro tinha ele viu que existia alguma coisa rara em mim e hoje eles estão se qualificando caminhando para esmeraldas esse casal aqui também quando íamos caminhando para esmeralda no caminho de esmeralda em tantas situações difíceis não sabíamos como ir a esmeralda não sabíamos como ir a esmeralda então nesse momento se você quer algo algo passa se você quer algo alguma coisa acontece Deus abre os braços para as pessoas que sabem para onde vão então começamos a buscar outra pessoa e nada até que eu me lembrei do Fábio eu falei se tem uma pessoa se pode voltar fazer um amigo e o amigo chegar direto era nessa época eu era amigo de eles e esse amigo nessa época eram eles aqui Jorge e Hilda e começamos a buscar a buscar e eles começaram a buscar a buscar e quando íamos a Esmeralda essa foi a terceira pata que os encontramos em profundidade e eles estão correndo a Esmeralda essa foi a terceira perna que também está buscando a ser Esmeralda hoje quando íamos no caminho me encontrei com esse senhor que está aqui algum dia vocês o terão por aqui ele é reitor de uma universidade me le metia na universidade eu não o conhecia que ele era da universidade esse cidadão tem que ser bom então fui onde ele e fiz um contato e fiz um contato com ele e mostrei o plano o qual seria o pior que poderia acontecer é receber um não e aí eu busco um outro ele me olhou nos meus olhos eu não sabia que ele estava cansado do seu trabalho ele me disse eu conheço esse negócio porque eu estive nele há muito tempo e eu assinei mas eu creio que funcione ele me olhou nos olhos e me disse você vai a diamante eu disse eu já fui a diamante e ele falou eu vou com você então e ele está nesse momento se qualificando a diamante e ele está nesse momento se qualificando a diamante não tem nada diferente não tem nada que vocês não possam fazer então olhando isso eu me recordo que quando estávamos dando no plano não tínhamos como comer e eu me encontrei com Diana e Diana aprendeu a dançar o tango porque porque tinha que comer porque no outro dia tinha que ser arrumadinho na orientação porque ninguém tinha que saber que nós não tínhamos o que comer chegávamos da orientação às dez e media da noite a casa chegávamos da reunião aberta às dez da noite em casa Diana se quitava todo o e se colocava os vestidos de bailar Diana tirava aquela roupa e colocava roupa de bailar de dançar de bailar tango para dançar o tango e às onze da noite ela ia com um amigo amigo nosso a bailar tango para dançar tango para ganhar entre os dois quarenta reais para ganhar entre os dois quarenta reais vinte para ele e vinte para ela para no outro dia poder comer para no dia seguinte poder comer ou seja isso foi o que nós fizemos ou seja isso foi o que nós fizemos e a você pode ser que passe não conhecemos a excepção de que não lhe passe algo tem que trabalhar não tem uma exceção tem que trabalhar se vai doer que doa agora estávamos dispostos a fazer o que teria que ser feito agora veja as orientações de hoje as reuniões abertas de hoje não sei de onde sai tanta gente ao menos quatrocentas pessoas a cada oito dias e me recordo que eram só os quatro gente veja isso é um sonho eu já via isso assim isso agora não é surpresa porque eu já o tinha na minha cabeça seguimos mire queria eu fazer seminários eu queria um dia fazer um seminário e eu passava e lhe dizia aos oradores algum dia e eu dizia aos oradores algum dia vamos fazer um evento aí vejam olha só esse teatro cheio de pessoas tudo está na mente tudo está na mente tudo está na nossa mente aqui foi que Fabio foi a ajudarnos aqui foi que Fabio nesse teatro foi que Fabio foi nos ajudar foi quando estávamos em Platino foi quando estávamos a Platino e seguiu foi ele foi e começaram vinieron os reconhecimentos Platinos e a vida começou começou a cambiar um pouco e a vida começou a nos mudar um pouco quando qualificamos a Esmeralda já vivíamos outra coisa já vivíamos outra coisa nós como Esmeralda vivíamos naquela casa onde nós oramos lembra da favela que Diana nos mostrou seguíamos os reconhecimentos e começaram a mudar algumas coisas e vieram os reconhecimentos e começamos a mudar alguma coisa esse é o carro que nós tínhamos nós vendemos esse é o nosso escritório da nossa casa o negócio merece respeito e eu tinha minha oficina que me ha cambiado a vida e eu tinha meu escritório na minha casa começamos a ter o tempo com a família nos salimos quando querramos temos uma vida muito particular ou seja temos uma vida muito particular ou seja nós os pegamos e os levamos para qualquer lugar e vamos ou seja Fabio foi a Popayán um sonho cumprido começaram as viagens fomos a a universão a Estados Unidos isso foi agora há dois anos no Rio de Janeiro este é um pedaço do grupo de Fabio em Popayán amigos maravilhosos aqui está mire este senhor que maravilha que maravilha outro grupo nosso isso foi na República Dominicana um martes a las 2 da tarde onde estavam uma terça feira as 2 da tarde onde vocês estavam está só uma decisão senhores está só uma decisão senhores isso foi agora que estivemos em Jamaica estivemos com Fabio e Sheila estivemos com Tim e os amigos como se fossem meus irmãos meus pais porque me encantam são meus amigos além de vê-los assim são meus amigos nós contamos com eles e aqui é uma competência que eu tenho particular com um downline se ele se qualifica eu também se ele se qualifica eu também eu também puedo se ele pode também pode e miren aqui está se o sea começamos a ser amigos começamos a ser amigos e o sea a relação com as pessoas mudou a nossa vida mudou a vida dos nossos filhos e quieto aí e me acordo quando eu vivia eu me recordo de quando eu vivia aqui quando não tinha que comer quando não tinha que comer até os 12 anos a gente tem que trabalhar a cabeça senhores porque o negócio agora está hecho para que você se gane o dinheiro que você quiera em um mês porque o negócio está feito para que você ganhe dinheiro no mês em um mês senhores em um mês você pode ganhar aproximadamente 10 mil reais em um mês você pode ganhar aproximadamente 10 mil reais pergunte a Fabio porque eu me vou porque eu me vou ele me ensinou essas coisas somente com ganhos quando eu terminava o negócio então comecei a que? estava terminando já a calificação havia um CD que um brasileiro eu o escuchava então quando estava terminando havia um CD que um brasileiro e eu sempre escutava o CD desse brasileiro porque isso me sentia triste e isso me ajudava então tem um pouco de música sim? sim? te acuerdas? ah não não? listo então veja eu aprendi tanto de memória eu aprendi tanto de memória eu não sei de onde ele se tirou mas eu vou dizer a vocês assim como eu me escuto se quer com tudo conquistar o seu sonho se está disposto a lutar por ele trabalhar dia e noite por ele abdicar abdicar do seu tempo da sua paz descanso dos seus descanso por ele se tudo o que pensas se tudo o que pensas e sonhas se refere a isso se a vida não tem sentido nem valor sem ele se a vida não tem sentido nem valor sem ele se com alegria sudas se sua sua alegria se com alegria sudas transpiras se com alegria você transpire e perdes todo o teu terror e perde todo o teu e o seu medo a aqueles que se oponham a ele se você simplesmente buscas se você simplesmente busca a esse sonho que queres com toda sua capacidade força e sagacidade força e sagacidade fé esperança muita esperança e confiança e suprema tenacidade e suprema tenacidade e força se nem pobreza nem hambre nem fome nem dor do corpo ou mente do corpo ou mente te podem alejar desse sonho que queres te pode tirar desse sonho que você tenha com a ajuda de Deus com a ajuda de Deus e da sua linha de patrocínio você vai conseguir os queremos um montão e nos vemos luego nos queremos muito vocês podem a ver E aí